A Mongólia é um país sem costa marítima, localizado na Ásia Oriental, que faz fronteira com a China e com a Rússia. O país apresenta grande valor histórico, pois é herdeiro do Império Mongol, além de ter sido habitado por importantes tribos nômades, como, por exemplo, os Hunos e os Turcos. Atualmente, mais da metade da população vive abaixo da linha da pobreza. Estima-se que 29% dos habitantes sejam subnutridos e a taxa de mortalidade infantil é de 42 óbitos a cada mil nascidos vivos. Os problemas socioeconômicos se intensificaram após a transição do comunismo para uma economia de mercado. Mesmo apresentando melhoras significativas no Produto Interno Bruto, PIB, o país ainda enfrenta grandes dificuldades econômicas. A substituição do sistema comunista, que foi instalada na primeira metade do século XX e abandonada em 1990, proporcionou a reaproximação das relações econômicas do país com a China. A Mongólia é um país economicamente pobre, sendo as atividades primárias a base da economia nacional. Legenda Adriana Zanotto